Os porcos paparam mais uma e os urubus... Esse vídeo é patrocinado por OneXBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A OneXBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Cadê os flamenguistas da cidade? Disseram que ia mandar os porcos de volta pro Chiqueiro. Mas o jogo foi bom. Foi mais arrochado que Pedro de Gordo. Parecia até uma briga de foice. Era gol que nem presta. Mas era pra ter sido uns 10 ou 20. Tu nem me esperou, Chico. Vai começar a fuleiragem agora, homem. E já tem um penal pro Zurubu que Gabi Poker vai nela e abre o placar 1x0. E ele tirou onda dizendo que sempre faz gol no Parmeira. É, mas o Verdão não tava pra gracinha, não. E vira resenha com esse golaço de Gabriel Menino. Ora, mas que menino, menino. Que pintura da molesta. Foi lá onde a rasga mortalha grita pra matar um da casa. Ai, dentro, João. Desde essa conversa que dá é medo. Pedro Queixada tava doido pra fazer o dele. Mas o Everton não queria deixar, não. Mas aí surge o frechado de novo. E empata a fuleiragem, 2x2. Deu aquela pingadinha que deixa o goleiro com as calças riadas. Pênalti pra um lado, pênalti pro outro. Veiga faz o segundo dele. E o terceiro do porco botando mais lenha na fogueira. Agora o tal do queixo de nós todos é abusado. Olha o gol arretado que ele faz, Chico. Isso foi um coice, João. O Everton nem acreditou no que viu. É, mas esse menino tava mais iluminado que catarro e azulejo de banheiro. E fecha a conta. Ora, mas que menino, menino. Fim de papo. Parmeira campeão da Supercopa do Brasil. É, Davi Luiz. Dessa vez você nem levou alegria pro seu povo. Já esse daí tão mais saltitante que gazela fugindo de leão. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro. Siga também no Instagram.